Fuga em massa. Nas últimas 72 horas, mais de 30 mil pessoas, principalmente sírios, fugiram do Líbano para a Síria. Tudo por conta do aumento dos conflitos entre Israel e o Hezbollah. A informação é da Agência de Refugiados da ONU. Cerca de metade dessas pessoas que fugiram são crianças e adolescentes. E as mulheres estão em maior número do que os homens nessa travessia. Elas estão saindo de um país em guerra para voltar para um lugar que também está em crise há 13 anos. O Líbano é lar de cerca de um milhão e meio de sírios que fugiram da guerra civil em seu próprio país. A ONU tem trabalhado com a Síria para receber essas pessoas e o governo sírio está deixando os libaneses entrarem, desde que tenham algum documento. Enquanto isso, Israel rejeitou apelos por um cessar-fogo com o Hezbollah e o conflito só aumenta, com mais de 200 mil pessoas já desalojadas no Líbano.